Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galera hoje aqui no momento da nossa conta principal e galerinha o que que acontece aqui né uma coisa que eu gosto de falar muito ainda mais que tem muita gente nova chegando no canal muita gente começando a conta se você tá começando a conta agora a gente tá fazendo a conta começando 08 que tá ali nos primeiros leves caso você seja um pouquinho mais na frente tem a conta começando 07 que já está completa aí você pode acessar as duas na playlist do canal tem a playlist lá das duas né e quando você chega no level 150 libera que os invasores não é você vem aqui no rádio nessa vim aqui é que você consegue chamar os invasores né e tem um vendedor eu tive essa outra que eu já fui já é ele aparece ali e você chama eles e eles vão te dar cinco missões para você completar aqui no meu caso aqui falta mais um invasor esse que tá ali eu já fui temos que abrir 25 caixa em locais perigosos temos que abrir a caixa da fazenda e pegar c4 e fazer a machadinha que eu já fiz né e daí galera vai ter diversas missões né diversas coisas para você tá fazendo ali pediu só pegar c4 a gente vai pegar mas primeiro eu vou aqui na fazenda abrir a caixa azul e a caixa ali dos que eu pego c4 caixa do disquete e o que que acontece que eu queria falar com vocês é vocês podem chegar no level 150 né que é o ideal né que é o ideal é assim que vocês chegaram no level 150 se sua base estiver protegida vocês começaram a fazer invasão se você chegou no level 150 e a base não está protegida tem que trabalhar na proteção dela mas balta como que eu vou fazer isso na minha conta começando 07 eu fiz vários vídeos lá de proteção da base qual que é o mínimo que a base tem que tá para você invadir né que são as paredes level 3 né então assim que montou a moto farmar muito carvalho para você proteger a sua base para quando chegar no level 150 ele estiver bem protegido é o mínimo de proteção e quando ela tiver o mínimo de proteção vocês começam a fazer invasão e dali e continua protegendo né que você já pode começar a fazer invasão com o mínimo de proteção né que vai ter um risco ali que vai correr porque você é corre perigo e você vai evoluir na base ao ponto que você pode fazer invasão tranquilo sem correr risco de ser invadido né tudo ele comparei de level 3 aqui galera que eu já passei por aqui né eu tava com a missão de pegar cachorro e o cachorro tava dentro do celeiro então eu passei aqui procurando as chaves e deixei aqui né aí veio outra missão aqui de abrir a caixa azul então vamos abrir então galera aí acontece vai começar a fazer invasão você vai tá pegando o jeito ali das missões vai tá pegando o jeito ali da invasão né como que é como funciona provavelmente eles vão fazer invasão basicamente uma vez por semana e o que que acontece né é um pouco mas é o normal que se acostumar assim que você se acostumar de como fazer as missões como que é você vai aumentar essa quantidade de invasão né pelo menos aí para duas por semana então você vai ter uma rotina um pouco diferente né mas né o ideal que eu recomendo a partir do momento que vocês forem acostumando com a parada ali o ideal que eu recomendo o mínimo ali que eu recomendo né de invasão por semana seria três vazão por semana né vocês pegarem aí fazer três vazão por semana já vai ser bom porque galera invasão é maior fonte de recurso que temos do last day maior fonte de recurso é muita coisa que a gente consegue nas invasões né então tem que fazer você vai pegar ali vai pegar uma base ali mas até as bases que não são esses sensacionais que não são ótimas para dedéu elas vão vir coisas que vocês vão usar já vai ser bom né e direto e reto as bases um pouco melhor com um pouco mais de item aí direto e reto vão pegar a base da hora umas top cheio de glock cheio de massa de ser massa de ser até que não tem tanto assim mas tem bases que tem um tanto de glock tem um tanto de espada tem um tanto de atadura um tanto de primeiros socorros um tanto de coisa boa aço cobre e vai ter aquelas que vão ter um tanto de bilhete da da casa mata alfa que na minha opinião são as melhores bases tá aqui tem muito bilhete na casa mata alfa aí você vai acabar galera diminuindo as suas invasões no na caso da casa mata alfa do modo normal mas esqueci que eu tinha que matar o chefe hein vai começar a cuspir aí vai para a minha história deu 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 aqui o botão que eu uso para tirar às vezes aqui não estou todo emulador né o botão que eu uso para tirar às vezes ele dá agarrada Nossa ele ficou grandão sem matar achei que tinha matado grandão tudo achei que tinha matado bosta fazendo tudo mas não então galera é vocês vão começar a pegar em bilhetes da casa mata alfa aí vocês vão diminuir a quantidade de vezes que vocês é invadir a casa mata alfa no modo normal porque vocês já vão ter muito bilhete aí que entra a mudança de rotina na sua rotina é com a evolução seu costume invasão e aumento de frequência da invasão ela vai mudar essa rotina ela muda porque você vai começar a invadir como você gastar menos tempo invadindo a casa mata alfa no modo normal você vai invadir ela mais um protocolo ativado porque porque você vai precisar de pegar C4 né você pode ver que eu faço invasão todos os dias né mas eu faço invasão dos dias porque além de eu gostar muito eu faço vídeo invasão todo dia né então junta eu gostar eu fazer vídeo e eu pegar muitos muitos itens né então tem uma frequência muito alto de invasão que eu preciso pegar muito C4 né você fica aí nossa mas como que tem C4 fazer invasão todo dia é invadindo protocolo ativado a minha a minha rotina ela já mudou há muito tempo e evoluiu né então eu invado muito protocolo ativado muito protocolo ativado eu pego muito disquete né então de vez em quando eu abro o bilhete vermelho que eu abro mas eu abro lá sempre o bilhete amarelo e o verde né mas de vez em quando eu abro os vermelho também e de vez em quando vem C4 lá de vez em quando a gente acha C4 em algumas áreas né tem C4 em várias áreas eu vou deixar esses itens aqui ó depois eu pego tá eu vou lá para deixa eu só ver um trem que é beleza depois eu pego aqui porque eu vou na verdade eu vou aqui eu passo lá na minha base né deixa eu pegar uns itens aqui ó vamos pegar uns melhores itens aqui primeiro roupa pego depois aí é porque eu vou lá pegar o disquete mas eu esqueci que a casa Matalfa é meio que a caminho daqui né eu vou pegar esses itens aqui eu vou pôr uns pontos na moto tá e já tô voltando então galera tô aqui na casa Matalfa então como eu tava falando com vocês né a gente pega com muitos bilhetes é nas invasões o que me tira a minha necessidade de ficar invadindo a casa Matalfa e mesmo assim eu sempre consigo abrir caixas né então aqui ó é essa casa só matar os zumbis aqui essa caixa verde amarela a gente acha muitos bilhetes invasão então aqui ó isso é que eu sempre que reiniciou a casa Matalfa tô abrindo é sempre a não sei que eu esqueça tá existe aqui ó ó peguei esses itens eu não pegar agora que eu vou lá pegar o disquete né então daqui a pouco eu volto aqui que eu abri aqui agora então tem um tem dois dias para mim pegar então sempre abre essas duas caixas então tô a cada dois dias eu tô pegando lógico tem dia que é reinicia a casa Matalfa e eu esqueço de abrir aí eu abro ela no outro dia aí eu perco um dia tem vez que ela reinicia aí eu tenho que vir aqui fazer alguma missão de invasor aí eu esqueço de abrir isso acontece eu esqueço de minha vez mas a maioria das vezes eu tô vindo aqui abrir essas duas caixas que eu tenho muitos bilhetes então a invasão ela sempre vai tá te dando esses itens aqui e de vez em quando eu abro vermelho por quê porque como vem poucos vermelhos na invasão é a maior fonte dos vermelhos invadir no caso Matalfa eu invado um pouco aqui nessa conta então tem um pouco bilhete eu tenho assim comparado ao que eu tenho verde e amarelo tem um pouco né eu tenho nem sei lá 10 mil de cada 15 mil eu não me lembro agora né fazer que vermelho eu tenho menos e aqui ó que já vem até que deve ser quatro então daqui ó minha missão já tá completada né já vem ser quatro só que né aí que entra a mudança de rotina eu como eu invado menos aqui cima me sobra mais tempo para invadir o protocolo ativado né então sempre tô vindo aqui invadindo o protocolo ativo protocolo e eu pego esses itens aqui ó para mim pegar disquete galera pega disquete né aquele level 15 ali ele não muda né se chega no level 15 ele só fica no level 15 então você pode pegar 300 leves aqui que sempre vai ficar no level 15 ali né então eu pego esses itens e coloco aqui então tô sempre abrindo caixa do disquete eu tô sempre abrindo caixa do disquete galera isso tá abrindo muito então com isso daí eu acabo tendo muito c4 né que tá fazendo sempre invasão e consequentemente eu pego muitos itens da caixa do disquete então tá tô sempre pegando ali é lança-granada tô sempre pegando isso cá tô pegando arcar né então lança-granada e escapa aqui é umas armas é que você pega pouco que você ganhar pouco né que são armas raras né não é das megas mais raras mas são raras acaba ficando sendo um tipo comum essa minha conta né que eu tenho muito então essa mudança de rotina é importante vocês fazerem chegou no level 150 comece a acostumar com as invasão como que faz invasão começa a acostumar com as missões vai evoluir na base então se você tá fazendo invasão uma vez por dia ou uma vez por semana você vai passar a passar fazer duas por semana se der faz três por semana e vai vendo tá assim que você fizer isso você vê que tá o c4 tá acabando se você vê que já tá pegando o bilhete invasão começa a focar mais no protocolo ativado começa a focar nos protocolo ativado tá a volta vou gastar um pouco de arma vai mas você vai ganhar muitas também tá com essa mudança de rotina né tanto aqui tanto abrir nas caixas da casa matal tanto nas invasões vocês vão ganhar muitas armas muitas armas mesmo tá então essa mudança de rotina ela é muito importante já abrir aqui ó abre 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 aí ó lança-granada eu já vi lança-granada é não veio ficar aqui ó mas tem vezes que vem lança-granada e ska e tem vezes que vem lança-granada e ska e acaba junto né então é coisa de doida aí ó eu vou deixa eu pegar um pouquinho na moto que eu quero levar quesitos ali ele leva os itens galera que ele levou então vamos aqui ó e uma outra coisa muito importante tá eu sei que talvez seja a dúvida de alguns ou nem seja dúvida seja realmente uma situação que vocês estejam passando né que é o seguinte existe algumas missões que elas vão travar né missões invasor é realmente algumas missões elas servem para tentar limitar a gente fazer invasão né porque a caixa de ajuda vendedor pedindo vendedor no lado do lado se ele não tiver se ele não aparecer aqui no rádio eu vou lá é ver que ele quer tá então existe algumas missões que elas servem para atrapalhar a gente fazer muitas missões muitas invasões né tipo pedir o que para mim abrir a caixa azul né hoje eu vou fazer invasão não fiz ainda né pedir para mim abrir a caixa azul né se pedir para mim abrir caixa azul de novo ou matar o boss da fazenda ou matar os gigantes eu tenho que esperar fazendo reiniciar mas bom que a minha reinicia amanhã então tá tranquilo mas existe missões ao nosso povo que pede para matar a bruxa aí demora três dias para reiniciar aí se no dia seguinte pedir para matar a bruxa de novo eu tenho que esperar né é caixa de ajuda aqui que veio caixa de ajuda vai ter vezes que pede para pegar cinco caixas de ajuda tem vez que eu consigo fazer que eu faço invasão de manhã né igual que eu tô de manhã só que como eu não completei missão não deu para completar ontem não veio vingança então não fiz missão né só que que acontece eu fiz a a faça invasão de manhã porque porque eu tenho um dia inteirinho para completar as missões né no meu caso aqui eu não tenho tempo né então é varia do tempo de cada um né então eu tenho um dia inteirinho aqui para fazer e no dia seguinte eu faço em minha invasão se no dia seguinte de manhã não tiver completado que foi igual o caso de hoje ainda tem um bom tempo para ir então tem vezes que pede cinco caixas de ajuda aí eu tenho um dia inteirinho eu pego três ou duas e no outro dia eu pego mais duas ou três aí dá mas tem dia que não dá você não consegue pegar tudo só que o bom que acontece qualquer outra mudança de rotina que vão ter vão deixar o item ruim aqui ó e vai aumentar seu perigo né no perigo aqui tá com três caveirinha assim que eu completar essa fazer essa missão vai para quatro então quase certo da manhã você tem vingança então quando você coloca essa caveirinha aqui em quatro é quase certo tem vingança quase todos os dias então essa aqui é uma outra mudança muito importante você vai fazer uma invasão vai ficar 24 horas de perigo vai ganhar uma caveirinha antes desses 24 horas de perigo acabar se vocês verem que a missão é fácil completar ali faça aí você faz outra missão outra invasão você vai somar você fez a segunda invasão ficou sobrando cinco horas aí você vai somar mais 24 horas e ficar vinte e nove horas e duas caveirinhas aí durante aquelas vinte e nove horas tem que fazer outra invasão aí sobrou três horas aí vai somar mais vinte e quatro aí para vinte e sete horas vai três caveirinhas até até você chegar em quatro e você chegar em quatro aqui galera mesmo que aí vai ser mais top ainda porque mesmo quando vocês não conseguir completar as missões do invasor você vai ter invasão de vingança e invasão de vingança também adiciona tempo né e aumenta a caveirinha e isso é muito bom então vocês não vão fazer mesmo que vocês consiga só completar sei lá duas emissões por semana vai ter pelo menos umas três vinganças aí vai começar a fazer cinco invasão por semana é sempre mantendo ali as caveirinhas ali né então mesmo que você não faça a hoje eu fiz invasão aqui amanhã eu fiz vingança depois eu fiz vazão aqui depois eu fiz vingança depois eu fiz vingança vai chegar o momento que vocês vão conseguir ter invasão para invadir todos os dias ou vai ser daqui ou vai ser da vingança quando você chegar nessa etapa precisam ver seus itens pessoal voo tá é o segredo do last day para ter muitos itens né então foque então sempre gosto de falar isso foque foque porque ajuda demais tá então eu vi que o invasão apareceu aqui ó eu vou lá nele galera ver o que que ele quer mas eu vou encerrando por aqui muito obrigado eu só volto e te vejo no próximo vídeo peraí eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto isso mesmo é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser caraca então peraí que eu vou fazer isso aqui agora sai fora sai fora sai fora sai fora se você não sabe galera qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçado do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso e se você convidar os amigos você ganha uma grana top então vou deixar download na descrição desse vídeo galera que você vai lá baixo o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais também tá na descrição desse vídeo logo aí embaixo daí você começa a se divertir assistindo o vídeo mais corre galera convida os amigos a mãe cachorro tio periquito zumbi dinossauro não peraí a pesar que seu dinossauro pode até usando de celular que não sabe zumbis no jogo estão e é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando pics e usar onde quiser pagar conta pagar luz pagar comida ou comprar coisas nos jogos estão baixos na descrição